e meus amores já tô fazendo aqui ó a festinha da minha filha aqui tá meus amores que a gente vai comemorar aqui com com ela aqui tá meus amores aí eu fiz aqui eu já tinha duas gelatina aqui na que eu comprei na na compra tá meus amores foi um real as gelatina e comprei só essa esse copinho de de café tá mesmo que eu comprei comprei na loja de descartar porque sempre barato aqui tá meus amores foi menos de três reais foi dois reais se eu não me engano tá meus amores aí eu comprei aí fiz de cereja e de limão aí eu agora vou fazer o bolo tá meus amores aí o bolo eu vou fazer de massa pronta bolo de banana e a outra que eu comprei aqui no mercado bolo de abacaxi tá meus amores meus amores eu vou fazer agora vou fazer da massa de banana tá meus amores ó eu gosto muito dessa marca aqui mas eu não tenho preferência não tá meus amores então bora lá aí eu vou botar a massa aqui bora lá acompanha aí meus amores ó meus amores eu vou botar 150 de leite tá e agora meus amores eu boto sempre uma pitada de sal que eu não gosto com muito sal mas vocês quiser vocês deixa assim mesmo mas eu gosto sempre fazer assim e aí 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 eu coloquei meus amores o sal tá meus amores que às vezes vem a nessa massa vem sem é um pouquinho mais doce eu não gosto tá meus amores e meus amores já tá pronta aqui agora vou untar tá e já vou botar na minha forma aqui tá meus amores é muito bom vocês fazendo a casa de vocês tá mesmo é uma massa bem fácil de vocês fazer tá até vocês que são iniciante de bolo dá para vocês fazer um bolo fofinho e dá e o melhor de tudo mesmo dá para vocês vender bolo também de pote também com essa massa aqui ó também já pronta tá massa pronta que vocês compra no mercado e é super baratinho mesmo eu paguei 2 e 38 bem baratinho mesmo meus amores eu já untei agora vou botar o bolo e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou levar ao forno e depois volto com vocês aí mostrando o resultado tá meus amores a massa tá bem bonita ó pena que tá nublado aqui ó mas ficou bem bonita aí já volto com vocês aí tá mas eu vou fazer na verdade são dois bolos tá mesmo só não vou mostrar fazendo o outro porque não vai ser repetido então só vou mostrar é já pronto tá e já tô com meu meu forno já pré-aquecido ali meus amores já fiz aqui o meu bolo tá assim ó quase aqui aí eu fiz um outro aqui também olha aí então ficou assim tá meus amores quando eu começo a rechear aqui aí eu mostro vocês aí aí eu vou mostrar por etapa aqui para vocês aí porque vai ficar muito longo e meu cartão não vai dar para filmar isso tudo tá meus amores aí conforme for passando eu vou mostrando mais um pouquinho aí para vocês tá espero que vocês gostem comente aí nos comentários aí meus amores vocês não vai ver eu experimentando tá meus amores porque eu vou rechear o bolo então ficou assim ó tá bem fofinho mesmo tá meus amores e quero agradecer a todos pela oportunidade de entrar no lares de vocês até o próximo vídeo meus amores então meus amores o vídeo hoje foi esse espero que você esteja gostado tá meus amores e muito obrigado pela oportunidade de entrar no lares de vocês até o próximo vídeo e e e e